Ele cometeu, preste atenção, seis assaltos em dois dias e ele pode aprontar ainda mais. Isso porque a polícia ainda não conseguiu colocar as mãos nele. Vocês estão vendo isso aí? Vocês estão vendo esse rapaz aí? Pois é, todos os casos foram aqui na cidade de Varginha. Preste atenção você de Varginha que conhece esse rapaz porque ele cometeu seis assaltos em dois dias e está nas ruas e a polícia está procurando. Vamos ver na reportagem do Matheus Monteiro quem é esse ladrão profissional na cidade de Varginha. Balança! Uma ousadia sem tamanho. É assim que a polícia classifica a ação deste bandido. Gustavo Rodrigues dos Santos, de 20 anos, teria cometido seis assaltos em dois dias. O curioso é que ele teria feito uma espécie de roteiro para roubar e teria assaltado os mesmos locais duas vezes. Esse estacionamento de veículos e esse posto de combustíveis foram os principais alvos. Além deles, um outro posto e um homem de 54 anos também foram vítimas. Segunda-feira, oito horas da manhã, o dono do estacionamento aqui chegou para trabalhar. Ele abriu o portão, foi até o escritório. De lá de dentro, ele tirou todas aquelas motos que ele guarda ali durante a noite justamente por questão de segurança. Pouco depois chegou um cliente, ele atendeu esse cliente e assim que o cliente saiu, chegou o suspeito. O dono do estacionamento entrou de cara limpa, carregando um capacete debaixo do braço, disse que queria ver algumas motos. O dono, o vendedor é claro, trouxe ele até aqui, mostrou algumas motos para ele, ele disse que estava interessado em uma ou duas e pediu para ouvir o barulho do motor de uma delas, para ver se estava do agrado dele. O dono do estacionamento então foi até o escritório para pegar a chave da moto. Foi nessa hora que o bandido foi atrás dele, entrou no escritório e apontou o revólver. Apontou a arma e disse o seguinte, isso aqui não é brincadeira, isso aqui é um assalto, me passa a chave. O dono do estacionamento, tranquilamente, entregou a chave, falou para ele, ó, não te vi, não sei quem você é, pega a moto e vai embora. Está tranquilo. O bandido fez isso então. Pegou a moto, saiu, desceu aqui pela avenida Plínio Salgado, aqui em Varginha, avenida bem movimentada, isso já era por volta de 8h20 da manhã. Daqui ele foi até um posto de combustíveis que tem na rodovia do contorno, lá embaixo, aproximadamente 500 metros daqui. Foram duas ações muito rápidas, uma logo em seguida a outra, né, ele chegou, foram ações quase que idênticas, chegou com arma em punho, chegou nos dois postos já pedindo dinheiro, chegou, pediu dinheiro no seu assalto e já evadiu, quase que uma em sequência da outra. Dois dias se passaram, o dono do estacionamento ainda não tinha nem se recuperado direito daquilo que tinha acontecido na segunda-feira. E o que aconteceu? Era por volta de duas da tarde, o mesmo suspeito voltou, da mesma forma, de cara limpa. Só que dessa vez, como ele já tinha assaltado aqui dois dias antes, ele nem teve que se passar para o cliente. Ele já entrou com o mesmo revólver, rendeu o dono do estacionamento. Mais uma vez disse para ele, ó, perdeu de novo, dá a chave de outra moto aí. Pegou a outra moto, saiu e foi de novo para o mesmo posto de combustíveis. Assim que o ladrão saiu lá do estacionamento, o dono já ligou para a polícia, que por sua vez, iniciou o rastreamento imediatamente. Só que nesse intervalo, deu tempo de o bandido assaltar o posto aqui. Quando ele já se preparava para fugir com o dinheiro do posto, ele percebeu que a polícia vinha lá atrás, pela rodovia. Provavelmente, o suspeito ficou apavorado e aí ele tentou sair com a moto e não conseguiu, caiu, machucou o braço e não conseguiu levantar a motocicleta novamente. O que ele fez então? Pegou o revólver da cintura de novo e foi para cima de um cliente do posto, que tinha acabado de abastecer uma caminhonete. O veículo estava parado em frente a uma das bombas. Ele então rendeu o cliente, tirou ele de dentro da caminhonete, entrou no veículo e fugiu. Localizamos onde seria a residência dele, deslocamos rapidamente para lá. E quando a viatura chegou, próxima à residência dele, já fizemos contato visual com ele chegando na casa com o veículo. Ele visualizou a viatura, evadiu, pulou o muro da residência. Os militares fizeram acompanhamento desse indivíduo, ele abandonou o veículo para trás, os militares ainda acompanhando ele. Ele abandonou o capacete que ele estava utilizando, inclusive nas imagens, percebe? O capacete preto com detalhe rosa. Dentro do capacete estava a arma de fogo que ele utilizou nos dois roubos e em seguida ele evadiu no matagal. A polícia pediu reforço e cercou a área, mas Gustavo não foi encontrado. Na casa dele, os militares foram recebidos por uma mulher. Foi recebido pela companheira dele. Ela franqueou a entrada para os militares. Dentro da casa, a polícia encontrou um radiocomunicador, uma balança, 222 reais em dinheiro, além de uma blusa, provavelmente usada no primeiro assalto ao posto da rodovia. Ela afirmou que esses materiais eram dele, inclusive que ela não sabia a procedência do dinheiro, inclusive a quantia do dinheiro é próxima à quantia que foi subtraída dos postos anteriormente, e que a quantia foi recolhida. Inclusive a roupa utilizada na data do primeiro roubo anterior, que ele utilizou no roubo anterior, foi encontrada na residência, muito semelhante. No quintal de uma casa ao lado, por onde Gustavo passou para fugir dos policiais, foi encontrado o capacete que ele usava durante os crimes, a arma, um revólver calibre .38 com seis munições e a chave de uma moto. Os militares levou a arma para mostrar para as vítimas e eles não tiveram dúvida, afirmou categoricamente que se tratar do revólver que foi utilizado contra os mesmos no ato dos dois roubos. No mesmo dia, a polícia prendeu um rapaz, suspeito de ter sido o comparsa de Gustavo nos assaltos. As duas motos roubadas foram recuperadas e levadas para um pátio credenciado. O veículo roubado no posto foi periciado e devolvido ao dono. Gustavo continua foragido. A gente conta com o trabalho sempre de apoio da comunidade e ele vai ser preso logo, muito dentro em breve.